Tudo bem com vocês? Eu trouxe aqui um detalhe de projeto que você pode utilizar aí nas suas obras e você possa entender um pouco mais o que significa a cota de arrasamento das estacas. Então é uma variável que está presente nos nossos projetos, né? E ela é muito importante ser definida e ser entendida para que você não tenha nenhuma falha aí na sua etapa de execução. Bom, basicamente quando a gente perfura uma estaca, normalmente nós perfuramos ela no CT aqui, na cota do terreno. E aí nós temos aqui uma cota de arrasamento, então essa é a distância e a cota de arrasamento, que é aquela cota no qual a nossa estaca estará embutida no nosso bloco. Então você perfura, por exemplo, a estaca, digamos que eu perfuro essa estaca 10 metros, por exemplo, e aí eu tenho uma altura de arrasamento de 1 metro. O que é essa altura de arrasamento? É a altura do meu bloco, por exemplo. Posso ter um bloco de 1 metro de altura. De repente é um bloco com várias estacas, né? Tem lá um bloco com 4, com 6 estacas e tem que arrasar essa estaca para que ela fique aqui, né, esses 5, 10 centímetros que nós deixamos aqui na nossa estaca, certo? Então essa é a nossa cota de arrasamento. Muito importante que a ferragem da estaca, normalmente, ela vai ficar aqui 50. Alguns projetistas até chegam a considerar, deixando essa altura da ferragem até o limite da altura do bloco, né? Mas então está aqui a nossa estaca arrasada, né, na sua cota de arrasamento, para que possa aí seguir a sua fundação. Essa obra que eu trago aqui, né, que tem esse detalhe, esse arrasamento, é uma obra de um reservatório. Então é uma... É um reservatório que tem uma viga anel, ao invés de ter um bloco de coroamento, ela tem aí uma viga anel. Então essa é a diferença aí da nossa... Ao invés de ter um bloco de coroamento, tem uma viga anel a ser executada. Então essa é a diferença que nós estamos falando nesta obra específica, legal? Então é muito importante que quando a gente vai concretar uma estaca, a gente respeite essa cota de arrasamento do nosso bloco, da nossa viga, para que tenhamos aí uma execução adequada, legal? Espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal Fundações Sem Complicações. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima! E aí E aí